Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e finalmente o vídeo 2 de Catmary que eu prometi no primeiro vídeo do canal e eu nunca trouxe. Finalmente. Só que agora eu vou ter que jogar a primeira fase pra poder desbloquear a segunda, então depois eu volto quando eu passar essa merda aqui. Capeta, não morre, véi. Ah, não, não, não. Eu esqueço que esse jogo é... Troll. Não, 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 vagabunda, não vai. Pula direito, sua gata, piada. É um gato, não gato, não sei. Viagula, vagabunda. Ah, dá pra passar por aqui, mas é perigoso demais. Não, desgraçado, não, desgraçado. Voei, voei, show. Então é isso, eu finalmente passei essa merda dessa fase, velho. Mano, eu... Mano, apareceu aí, creio que apareceu aí quantas vezes eu morri nessa merda. O que que tá aparecendo aqui? Tamo aqui na segunda fase, vamo lá. Como prometido no primeiro vídeo do canal, já tem mais de um ano. Vamo pra segunda fase, show. Ué? Cano de cima, vai. Não. Ai, tá, moeda. Calma, vem aqui e volta. Isso. Sobe aqui, vai, pula e entra. Show. Tranquilo. Tranquilo, né? Menos cinco de vida só. Não. Eu caí. Eu tomei um susto. Caí pro lado, beleza. Show. Tá. Pula, não vou pegar nenhuma dessas merda que eu tenho certeza que não presta. Eu buguei uma parada ali, não era pra acontecer. Beleza. Mano, calma. Eu tô indo muito apressado. Calma, calma. Tran, tan, 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 tan. Não cai no segundo. Isso. Vai pro quarto. Pula pro último. Cai nasci viado aqui. Vai, pula. Não, mano. Pula. Show. Ih, eu não lembrava desse viado. Vai e volta. Show. Pula agora. Ih, não. Calma. Não. Vou. Não, não, não. Ninguém veio, tá? Calma. Checkpoint, velho. Checkpoint, mano. Não. Essa parada vai cair. Corre. Corre. Tá. Show. Beleza. Não vou pegar. Vou tentar não pegar nada. Show. Como é que eu vou passar aqui, velho? Cai. Vai. Beleza. Show. Passa e pula. Show. Não, mano. Não, velho. Aquela estrela. Tá, vou abrir todos. Pô, a estrela vai ficar agora aí num loop infinito. Como é que eu vou passar nessa merda, velho? Oh, legal. Parada deixa ele grande, velho. Eu não vou pegar. Não. Ai, calma. Calma, eu pulei errado. Não vou pegar. Ah, uma bola vermelha. Tem um monte de uma oeba pulando aqui, velho. Salve, caralho. Desce. Não, mas eu não sei se ela é pra cima. Porque tem fase que ela é pra cima. Tá, vou por baixo. Vai. É o que dá o cu, ó. Vem aqui. Deixa eu subir bem. Beleza. Show. Passei? Calma. Pode ter alguma coisa troll aqui. Que? Ah, você cagada se lá longe. Toma no cu. Mano, que susto. Eu pulei em cima do negócio lá. Será que... Quase ele me mata. Acho que isso mata. Menos na parada amarela. Passei, mano. Finalmente. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Deixa o seu like. Assiste os vídeos que estão aparecendo na tela. O próximo vídeo de Catmario pode ser que eu traga logo depois aí. Não sei. Vai ser que eu demore mais um ano. Mas é isso, galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.